Eu maltratei muito o meu corpo. E eu costumo dizer que... Eu tenho até um conto que eu falo assim... A travesti que era magra de tristeza. Porque a minha depressão, ela vai na comida. Então, eu sou magra de tristeza. Então, eu não... O meu corpo é desse estado e as pessoas... Eu nunca falei tão abertamente sobre isso. Mas as pessoas elogiam muito o meu corpo no sentido mais da coisa de ser magra, né? Mas é engraçado que toda vez que eu chego nos espaços, as pessoas falam assim, você está muito magra. E para mim, uma travesti magra quer dizer doente. Então, durante muitos anos, eu acreditei que eu era uma pessoa doente. Que eu tinha que ganhar peso. Porque o meu corpo estava errado. E eu maltratei meu corpo mesmo. Hoje eu estou sofrendo as consequências do meu estômago. No sentido de tudo que eu... Como eu maltratei ele, eu ficava muito tempo sem comer. Eu não tinha forças para comer. Por causa dessa minha depressão, que tem muito a ver com a minha família, muito a ver com Jesus também, enfim. E aí, agora, eu estou entendendo... Porque eu percebi... Teve um dia que foi fundamental para mim. Eu cheguei em um lugar... Porque as pessoas sempre falam para mim que eu estou muito magra. Em todos os lugares. E quando não perguntam se eu sou positiva, assim, né? E aí... Então, isso para mim ficou muito forte, assim. Então, essa coisa da caveira, da doença, sabe? Por mais que eu seja uma pessoa magra, que não é aparentemente doente, né? Mas você acaba acreditando. Porque é difícil você amar uma coisa que todo mundo odeia. Como é que eu vou desenvolver esse amor? Se todo mundo... Se os meus pais falaram, se a minha família... Se em todos os lugares que eu passava... Tanto que hoje, para mim... A minha terapeuta perguntou assim... Como que é, né? Você foi xingada de tantas coisas... E hoje está em um outro lugar, né? E aí eu falei assim... Ela falou assim... Como é essa chamada de diva, rainha? Aí eu falei assim... Olha, já fui chamada de tanta coisa. Diva e rainha é só mais uma. O problema vai ser quando eu acreditar que eu sou diva, rainha. Porque se eu acreditar que eu sou diva, rainha... Eu vou acreditar que eu sou uma merda também na mesma proporção. Então, é um pouco de você ter esse entendimento de quem você é. De você se sentir acolhida dentro de você. E eu lembro que quando as pessoas falavam que eu era magra... Eu só ficava com essa informação. Mas teve um dia... Que eu não fiquei só com essa informação. Essa pessoa que foi muito... Eu cheguei muito feliz no lugar... Eu achava que eu estava belíssima. A pessoa falou assim... Nossa, você está muito magra. Aí eu falo... Eu estou com o mesmo peso desde 1995. Desde os 15 anos. Não, não estava mais... Não, não estou. Eu estou com o mesmo peso. Não, estou. E aí passou cinco minutos... Ela virou e falou assim... Ai, Renata... Queria tanto ter essa barriga. Ai, Renata... Queria tanta sabundiadoria. Eu virei para ela e falei assim... Você queria ter, mas quando eu cheguei... Você falou que eu estava muito magra. Então, não faz mais isso. Hoje, a pessoa fala que eu estou muito magra... Eu falo assim... Quando é que eu fui gorda? Porque as pessoas comentam assim... Então, hoje, ter esse entendimento... Me olhar no espelho... Ainda é um processo difícil... Mas que eu estou... E aí a Larissa Luz... É uma cantora... Ela virou e falou... Ela não sai ajusta. Ela falou assim... Ai, não é assim... Não é todo dia que eu tenho que acordar... Me achando linda. É todo dia que eu me acordo horrorosa. Eu não estou bem. E está tudo bem também. E aí E aí E aí E aí E aí